E mais um 3, 2, 1, você veio aqui agora Então cê é como eu quero uma batalha boa Então mostra o seu melhor, mostra o seu escudo Conteúdo, mudou de Black and Jay pra Jovem Negro CFA.seu cú, nem com o próprio nome você honra Então fica ou corra, então mate ou morra Eu te canco na masmorra, vivo mais porra Porque eu boto fogo nessa porra, então joga o jogo Só que eu que dou as cartas É tudo, nada, meu camarada E você é Bolsonaro, a porta errada na pessoa errada E você era a pessoa errada Eu não sou a pessoa errada, seu otário Aqui nessas ideias cê pagou o põe de reta datário Se você quiser uma batalha perfeita Então acho que eu tenho que escolher outro adversário Aê, puxa que não vai dar Cê falou que eu troquei o meu Google e eu faço o verso improvisado Da hora eu troquei de Black pra Negro Pode ter mudado a palavra, mas não significa Cê tá ligado? Cê tá ligado? Cê tá ligado? Meu verso que é constante Cazei com o elemento Mesmo assim sou três amantes que eu tenho Graças ao Hip Hop nós maltrata Sofia é o que eu faço e a África bambada Barulho pra essa batalha família Eu vou começar a apresentar assim também Cês tão mó amortado caralho Barulho pra essa batalha Muito obrigada Tickers Então de quem começou pra quem terminou Barulho quem gostou das temas do Arreps Máximo respeito Computado diferentemente Barulho quem gostou das temas de João Negro João Negro um a zero mais tudo que vai Volta É não vai voltar desse jeito não Rapaziada tudo que vai Volta O que vocês querem ver? Sangue Então vem gerar calma pro alto Cês querem ver sangue mesmo? Cê vê eu vou pegar tudo É só desculpa O que você faz Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bata esse moleque BPM é hack Isso é diversidade no meu full style Quando o negão vai soltar a voz Você vai achar que tá dentro do filme do Bob Marley Vem comigo porque você nunca aguenta Falou que eu troquei meu vulgo aliado Você não trocou de vulgo Nem de rima, nem de porte Nem de lata Isso explica porque caiu do topo Porra não me matam Mano, eu sempre estive em base Sempre ficou no quase Olha o poético nessas frases Barça, cê sabe que cê tem que lutar Estudar e rima três vezes mais Pra ter moral pra me criticar Moral pra criticar eu já tenho Mano, eu tenho esse monte de desempenho Se a batalha era pra ver se for eu Se adversário queria Batalha boa ou rimava no espelho E é por isso, parça, que cê tá errado Começa a me dar assim Claro que eu voltei Sim, vocês sabem Tudo que eu consegui Tudo que eu conquistei Realmente eu tava lá em cima Mas não vou rima escutar de caderno Sabe por que eu decido um underground Um demônio tem que visitar o inferno Por isso, parça, que cê tava errado Mano, você acha que... O quê? Eu vinha aqui... Calado Só esperando você dizer Só que real Não, parça meu mano Agora cê passou mal Realmente isso é o menino Bob Marley Você é o final do ator principal Terceiro 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 Eu começo Certo família, vocês pediram Vocês terão Terceiro round na casa Quem vai dar início É o A-Rapsack Quatro Dois 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 Certo? Então pra começar Preparem a melhor energia que vocês podem dar Vai dar um momento É, hein Seu Um Um Legenda por Sônia Ruberti ou briga eu tô no e eu tô no inferno eu sou mais cruel eu sou o demônio inferno é minha casa não visitei aqui eu visitei o céu eu chego lá eles viram eles notaram é por isso eu fui em causa Eu fui um demônio tão bom que eu subi no céu usando um cinturão Solta, mano, põe isso em falta, eu gosto, faz bem, eu não vou errar Você falou que o seu mundo mudou, muita coisa você quis mudar Você mudou de black pra negro, isso não muda, mas me vejo a um Você já passa, você pode mudar, mas tudo em próprio não tem tradução Só que as rimas que eu faço são alimento, então ensina com o mesmo prato Mano, pra mim isso é passo, hoje na lagoa morre afogado Você pode visitar o inferno, só que meu mano sabe que eu sou eterno E se o black com esse freestyle vai pro inferno Eu deixo os cérebros acorrentados, ei, você visita o inferno Você tá ligado no mano, eu falo que ele é igual o céu, pois não existe algemas O capeta foi visitar o inferno e percebeu que o soltão não foi tomado Pergunta preta, preto, vindo black, G, Z, mais um dezena Realmente parceiro, só que parça, você é nessa gás É o caminho no inferno, é o caminho de Orfeu Até ver que o mano como você não merece paz E é por isso parça, você não é ser gás E é por isso a kek me comparar Você colocou carveros na corrente, eu levei pra pacião Você tá falando uma coisa que eu não sei Honro minha coroa, eu sou rei E é por isso, meu mano, que hoje eu não uso meu ego, eu pensei Você falou que eu não mereço paz, você não é bom rapaz Não fala que eu não mereço a paz, você não conhece a guerra que eu passei Eu não conheço a guerra que eu passei Que você passou e você conhece a minha Você conhece o parceiro que eu passei Quantas vezes que eu canto ela tinha Você não sabe de nada também Fala da vida a minha também Você não tem um ego, eu pensei Você tem um ego, eu pensei Só que eu não falei que você não merecia paz E mas fica constável Eu sou Jesus e eu não sou Deus E nessa parte não sou eu que vou julgar Aí tio, você tá ligado Que aqui você é mentor e fera Eu tô ligado, eu não mereço a paz Vivo na favela e não mereço a guerra E eu mereço desde quando parça Você tá errado Deus é o juiz Quem luta por mim é meu juiz, meu advogado Ou seja, por isso tá errado Agora que eu vou explicar Deus, eu estava abrindo Ele me foi do rap E a liberdade foi cantar Só que eu não falei que você não merecia paz Eu sou a verdade Não esquece que seu advogado Que é seu dinheiro Eu não sou a liberdade Você tá ligado, parceiro E minha mente tá ilesa E se o dinheiro ou fazer direito Vai ser pra ser advogado de defesa Barulho pra essa batalha, família E na votação De quem começou Pra quem terminou Barulho quem gostou das imãs Do A-Rap Palminha, certo Computado, diferentemente Barulho quem gostou das imãs João Negro João Negro, próxima fase Muito barulho pro A-Rap, família Caramba